Poxa, meu celular reiniciou, mano Se tem um médico, se não tem um médico Eu preciso de álcool, é? Fazer logo, que eu já tô com metade da vida já, eu acho Luz, câmera, ação Eu quero ser, quero ser famoso O que é que faz esse zoom? Será que esses caras morrem com o hit também da Warco? Eu quero ser, quero ser famoso Também que eles são cegos do caralho Poxa, eu tenho Ah, eu tenho Eu tenho todas as armas, não tenho todas as armas não Ah, mano, eu treinei com o Joe, caralho Me fez esse ar ruim Sei lá, se vira Cara Será que o meu escutar é ruim? Na merda Que que é isso? Que que é isso? Caramba Cerca não, vai machucar Vai machucar Caralho Vai machucar Oh, cara, ele bateu na parede Ai, não é hit aqui, eu não Tem que ser dois, tem que ser dois hits Oxe, menino, tá tudo bem aí? Caralho Olha o tanto de munição que você me fez gastar seu arrombado Tá O lixo Nossa, o tamanho do buraquinho Só ela Só ela pra passar mesmo Porra Será que eu tiro? Não tem outro lugar pra passar Tirei Eu tirei Tirei Óbvio que não dá pra passar aqui Óbvio que não dá pra passar aqui, né? Isso é munição? Não Pare, mano Eu levantei sem querer, velho Me dê cobertura Ei, ela está aqui Ai, caralho Eu matei Mano Mano, isso aqui é sacanagem, hein? Isso aqui foi cara de pau Quem me atira, gente? Filha da puta Filha da puta, você me droppou munição aí? Você me droppou também? Parece que vocês são um bando de pobre de munição, mano Na moral Mano Mano, a próxima vez que vir me atacar Traz munição Traz munição pra vocês Vai ser melhor Acho que é isso Acho que a pessoa fica com tanta angústia De não ter munição Que daí Morre Cara, sabia que você podia pular aqui, né? Enfim Fazer um negócio só pro desencargo de consciência Porque ainda não tá metade ali já, não Na verdade, eu vou me curar logo Calma aí, que agora eu vou explorar Eu tô sem coisa, eu preciso de álcool 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 Foda-se, então não toma tiro Mano, eu tenho que parar de acertar tiro na cabeça Isso, né? Perdi minha munição todinha Só pra tentar acertar o cara na cabeça Isso que é triste, velho Abre, força Ô, fia da puta Doente do caralho Como você tá? Ótima Toma Precisa comer Eu sei que tá com fome Faz algum tempo que eu não venho O que é isso? É viado Com um pouco de humano pra acompanhar? Não Não, eu juro É só carne de viado Você é um animal Você tá julgando muito rápido Considerando que você e seu amigo mataram quantos homens? Não tivemos escolha Ah, e acha que temos escolha É isso? Tem, é não me sequestrar É, não é só fazer isso? E nós também Temos que cuidar dos nossos Seja de qualquer maneira Então, você... Você vai me cortar em pedacinhos? Espero que não Me diga o seu nome Você tá mentindo Ao contrário Eu estou sendo Muito honesto com você Agora é a sua vez Só assim poderei convencer os outros Convencer eles de quê? De que pode se arrepender É corajosa É leal E é especial Doente do caralho Toma Sua garotinha idiota Assim vai ser muito difícil Manter você viva O que eu vou dizer aos outros agora? Eli O que? Diga isso pra eles Eli é a garotinha Que quebrou a porra do seu dedo Como disse? Pedacinhos? Te vejo de manhã, Eli 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 Eli! Shhh... Peguei tudo? Nossa, eu consigo carregar 18 munições Onde você está? Vamos de força, caralho Como é que eu estou? Estou sem kit Estou bem merda Vou explorar aqui para ver se tem mais itens Acabou Tudo bem Tudo bem, não tem problema não Eles estão procurando por mim, né? Porque eles só viram a L Foda-se Foda-se Eles estão ali Tem muito lugar Foda-se E eu aqui De boa Seu filho de uma arrombada Foda-se 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 Bom, tá. Marca. É bem ali. Pode verificar. Pergunta a ele. Vamos. Ele vai te falar. Não tô mentindo. Não tô menti... Vai à merda, cara. Ele disse que você queria. Não vou te falar nada. Isso mesmo. Acredito nele. Espera! Espera! Hora de acordar! Vamos! Solta! Para! Eu avisei vocês. Eu tô infectada! Eu tô infectada! Ah, é? E você também. Bem aí. Arregaça a manga! Olha só! O que você acha? Tudo acontece por um motivo, não é? Que diabos foi isso? Você já teria se transformado, não é real! Parece bem real pra mim! Parece bem real pra mim! Não Henry! Ah! l Ok... Ah! Merda! Nossa! Qual o problema dessas pessoas? Foda-se, irmão Tá achando especial? Ninguém é especial Tem coisa aqui, será que tem alguma arma aqui? Não teve uma arma, mas teve um kit médico Que é bom, muito bom também Nossa, tem dois, irmão Tem três Nossa, tô com vontade de mijar Não tem um braço, não é, mano? Tem munição não? Arrombado Mano, vou pegar todo mundo aqui, velho Foda-se O que? Me curar logo, antes que eu ir da merda? Você não vai jogar caralho nenhum Eu vou ir pro fogo, que fogo haja luz Onde há fogo há luz Filha da puta Foda-se Filha da puta Filha da puta, Goku Papai Eu vou seguir o bonde Eu tô seguindo o bonde aqui, mano Olha ali, ó Vou pegar ela Vou matar você, só... Olha o corpinho Caralho, mas você não sabe quem sou eu Aqui? Onde eles estão? O que foi? Nossa senhora, tá lagando demais, velho Aqui, ó Eu já não venho aqui, não? Não, acho que eu tô louco Só é igual É igual, mas é um lugar diferente Ah, tá, é aqui Vou me dando essa cassetada de item aqui Não é à toa Acho que acabou Acho que é só isso Pior que é, né? Eu deixo os corpos no chão Eu sou especial Você não falou que eu sou especial? Não tem pra onde ir Quer sair? Vai ter que vir pegar as chaves Sei que você não está infectado Nenhum infectado luta tanto pra ficar vivo Seu merda Nossa, muito ruim de tiro, muito ruim, velho Vai ficar tudo bem Sabe, você continua me surpreendendo Foda-se Ai, caralho Ai Ai Não Nossa, a hit kill também Cuts Caralho, mano Ele virou descosta Só que eu fui num time ruim Ai, ele desvirou de novo Cadê ele? Por que ele está lá? Por que ele está lá na puta que pariu, velho? Vou chamar ele pra cá Cadê ele, mano? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Caralho Caralho, velho? Fica parado, caralho Eu vim pra cá, hein? Eu vim, eu vim Eu não sei onde ele está mais Eu me perdi dele já Eu vim, eu vim Ué Ai, meu Deus do céu Essa nervática do caralho, mano Não dá pra enxergar porra nenhuma, velho Tão de cara Tão de cara Desgraçado Eu vou por aqui Todos esses anos Foda-se, então Não, não dá pra enxergar Nossa, muito fácil Muito fácil, velho Muito fácil Tá de sacanagem Vou até me curar aqui Rapidão Oxe Olha esse teu cu Ah, você vai pagar por isso Ah, você vai pagar por isso Então toma esse por isso Ih, ele não morreu Agora morreu Nossa, trava não, viu Trava não Tá travando pouco, velho Ou melhor Trava mais, né Olha, tá pouco Não, 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 não Opa Vamos, apareça Não dá pra enxergar nada mesmo Vem aqui, vem, eu te peguei, te peguei, mano Tá com você agora, hein Caralho, eu não consigo criar kit, não Nossa, eu não consigo criar kit, eu tô sem coisa Eu tô sem álcool Caralho, velho, tá travando muito Que porra é essa, mano Nossa, isso é muito esquisito, velho Nossa, olha isso, cara Onde eu tenho que ir agora, meu Deus Até pra cá Olha a mochilinha dela, mano Mochila da Ellie Registro de carne Isso aqui, será Meu Deus Tenho que usar ela Tenho que usar ela Nossa Vou fechar o Chrome Olha que isso resolve Mano, imagina Todo esse travamento era por causa do Chrome Nossa, eu vou ficar muito triste Acho que eu tô há seis horas jogando isso aqui E era só fechar o Chrome Meu Deus Mano, um arrombado do meu lado, mano Dá pra ver a respiraçãozinha dele Não tem problema em desistir Não tem vergonha nisso Não é o seu estilo, né? Pode tentar Não era só fechar o Chrome não Não! Para! Não! Não toque em mim! Não! Tudo bem. Sou eu. Sou eu. Olha, olha. Sou eu. Ele tentou. Joel. Joel. Verão. Verão. Ali. Ali! 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 Você me ouviu? Não. O quê? Olha. O hospital. É pra lá que vamos. Vamos, garota. Tá sentindo essa brisa? Em um dia assim eu sentaria na varanda pra tocar violão. É, quando terminarmos com isso, vou ensinar você a tocar violão. É, acho que você gostaria. O que acha, hein? Ali, tô falando com você. Hein? Ah! Claro. Parece legal. Será que ela tá assim por causa do que aconteceu lá ou é porque ela vai... Ela tá... Ela tá perto. Estamos chegando ao nosso destino já. Roupinha do Joel clássica. Roupinha do Joel clássica. Roupinha do Joel. Olha só isso. Outra cidade. Outra zona de quarentena abandonada. Acabou que eu nem vou conseguir dar upgrade aqui no meu negócio, hein. Mas tá tudo bem. O que importa é se divertir. É ela? Ah, nossa. Ela tá aqui atrás de mim. Olha o hospital. Vamos, Shiloh. Vamos. Vamos. Ah, mas ela tá quietinha. Talvez ela esteja assim por ambos, né? Bilhete pra esposa. Lúcia, chegamos às horas de quarentena. Eu queria te ligar, mas todas as linhas telefônicas caíram nessa cidade. Eles não disseram que podem entregar cartas entre as diferentes zonas, embora provavelmente demore uma semana pra você receber. Estamos de bom humor. A Hannah fala muito de você. Ela está com muita saudade. Estou surpreso com a calma e a maturidade que ela demonstrou no meio de toda essa loucura. Parece que eu é que sou o emocional aqui. Acho que ela é que está mais me consolando a maior parte do tempo. Temos ela bem. Espero que tudo esteja bem no seu lado do país. E realmente espero ver logo a sua voz. Com o amor do Aaron. Está quase, hein? Está quase. Você está bastante quieta hoje. Oh, desculpe. Não é... Tudo bem. Tadinha, mano. Ellie! Ellie! O que? A escada! Vamos! Ah, Junho, né? Então... E aí... Vai, Tilo, joga essa escada aí pra mim Não era pra jogar assim, mas tudo bem Helen Helen Olha a girafa Mano, como que a girafa é saindo da África pra América, né, velho? Vamos, rápido! Ai, girafa Não assuste ela Não vou, não vou O que você tá fazendo? Tudo bem Vem cá, vem cá Rápido, anda Anda Ah, que legal Zoológico Ai, meu Deus, que bonitinho, mano Calma aí, Ellie Deixa eu ver se tem Lucha aqui Sacanagem Ai, que gracinha, mano Uau Veja essas coisas E aí? Era como você esperava? Tem seus defeitos Mas Não pode negar que a vista é boa 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 Não temos que fazer isso. Sabe disso, não é? Qual é a outra opção? Voltar para o Tommy e esquecer toda essa droga. Depois de tudo o que passamos, de tudo o que eu fiz, não pode ser em vão. Olha, eu sei que você tem boas intenções, mas não tem meio termo aqui. Quando terminarmos, vamos para onde você quiser. Bom, eu não vou sair sem você. Então vamos acabar com isso. Olha lá, quer fazer isso. Da guerra, não é, irmão? Foi logo depois que as coisas se descontrolaram. Eu terminei numa triagem como essa. Nossa, em toda parte, havia famílias destruídas. Parecia que o mundo inteiro estava do avesso de um dia para o outro. Você abriu para ela, mano. Para contar da Sarah. Por que você é tão emocionante, cara? Caralho. Roubei. Aí, ó. Obrigado. Não importa o quanto você tenta. Acho que não dá para fugir do passado. Obrigado. O jogo dá uma sensação única. É um jogo muito bom, mano. Cara, tipo, até para quem jogar até no PS3, que é muito merda. É muito bom que esse jogo envelheceu bem. É um bagulho de 2013, velho. Dormi 13. Lançou num PS3. Porra, ninguém mais usa PS3 hoje em dia. Não vem. Eu acho que nem... Acho não, né? Não produz... Não produzem mais PS3 também. Envelheceu bem. Ficou imortalizado mais do que a Rainha Elizabeth. É isso aí, velho. É isso aí. A Rainha Elizabeth que se foda. Sacanagem. Que Deus tenha amada, né, mano? Fudeu. Que tem um baiacu aqui. Tem... Baiacu. Meu pau, não tem o cu. Seria foda a Rainha Elizabeth. Caralho! Caralho! Estonks. Estonks. Ah, não. Calma. Eu tenho... Eu tenho um lança-chamas aí. O lança-chanchas. Vou ter que matar esse bicho primeiro. Que vai ser impossível não matar ele, mano. Morre! Cuidado! Me solte, seu desgraçado! Ai dela! Ai dela! Imediatamente. Oh, meu Deus. Fudeu ele! Sai de mim, velho. Sai! Toma. Ele mandou ela ficar quieta? Ele mandou ela ficar quieta? Ah, velho. Tem que se prevenir desse baiacu aí, mano. O cara abre minha boca. Mano, que horror. Que horror. Eu tenho muita munição de coisa. Tenho muita munição desse lança-chamas aqui. Quantos são dois só? É, tem um corredor ali. Caralho. Ô, velho. Fica parada aí, caralho. Nossa, é muito ruim controlar. Não! Nossa, é isso? Lula! Hauta! Vem, velho! Vem, velho! Vem! Vem, velho! Vem, velho. Perfeito, tudo calculado Só que não Mano, quem são vocês? Toma, nem pensa Cara, o bagulho é, não pense, atire É isso aí Mano, acabou minha munição Acabou minha munição de espingarda Olha o T-Low como vai, ainda bem que tá no easy Tomar nesse teu cu Mano, esse teu cu Quase acabando o jogo aqui Tomando porrada de tudo que é lugar Se você me vem com essa Eu queria ser a T-Low, mano Brincadeira, queria não, tá maluco Nossa senhora Puta que pariu, tem um outro baia Caramba, eu não tô enxergando nada, velho Não, não Foda-se, existe vento aqui dentro, coma Caramba